Olha, a polícia está investigando essas duas últimas mortes violentas que aconteceram no Grande Disseu. Nos dois casos, os homens assassinados já tinham envolvimento com o mundo do crime. Mas aí mataram um, que eu mostrei no começo do programa, e agora já tem outro aí, né? Meu Deus do céu! O que tem por trás desse crime? Um crime tem a ver com outro, tem alguma relação? Que mataram um lá na quadra, quando de repente já mataram outro aí em outra rua, lá pertinho, lá. Tudo ali na região do Grande Disseu. O negócio lá está violento, né, Chico Filho? Anderson Vieira dos Santos, de 28 anos de idade, foi assassinado no bairro de Seu, na região sudeste da capital Teresina. De acordo com informações, três suspeitos e um carro de cor cinza se aproximaram da vítima e atiraram diversas vezes. O Anderson ainda tentou correr em direção a alguns trailers, mas não resistiu e morreu lá mesmo no local do crime. De acordo com a polícia, Anderson já respondeu no passado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo e injúria racial. Para a polícia, ainda é muito cedo para falar sobre a autoria e a motivação do crime. A gente está pesquisando para conseguir essas informações com maior clareza, né, e justamente conseguir tudo que ele tinha, principalmente na época em que ele ainda era menor. E aí, o que a gente sabe dele é que ele era usuário de drogas, não é isso? E aí o que a gente quer confirmar é se existia uma rivalidade anterior a esse fato, para que a gente possa estar confirmando se o vínculo pode ser de cunho pessoal ou possa ter ligação com essa disputa entre os grupos criminosos. Já Francisco Kennedy, de 30 anos de idade, popularmente conhecido como O Magão, também foi morto na região sudeste da capital Terezina. Ele estava sentado em frente da casa da ex-companheira, no conjunto Renascença, nas proximidades do cemitério da região. De repente, suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos. Pelo menos três acertaram o Magão, que não teve chance e acabou morrendo lá mesmo no local do crime. A polícia apurou, inclusive, que no passado Magão já respondeu por dois crimes de roubo. Um deles, inclusive, ele tinha acabado de sair da cadeia após pagar a pena. Ele estava, inclusive, já sentenciado para pagar a pena em relação ao segundo crime de roubo. A polícia investiga toda a situação que chegou à morte de Magão. Esse caso que a gente está tentando clarear é definir a quantidade de pessoas envolvidas, a forma como eles realmente se aproximaram do local e definir também se existia uma inimizade pretérita. A gente sabe que o Francisco Kennedy já respondia por crime de roubo, inclusive familiares no local do crime relataram à nossa equipe que ele iria se apresentar para cumprir uma pena decorrente de um último crime que ele teria cometido. Mas aí, diante do fato de ontem, ele foi abordado e a gente quer definir como foi essa abordagem, quer definir se foi falada alguma coisa, se alguém ouviu alguma coisa, para que a gente possa evoluir nessa investigação e apontar ela da melhor forma possível. Olha, esse pessoal que é envolvido ou na facção ou é ameaçado pela outra facção, o lugar mais seguro para eles é na cadeia, por incrível que pareça. Se esse rapaz aí estivesse preso e não tivesse voltado para casa, porque ele teve lá o direito de sair e ir para casa, botou o pé do lado de fora, quando chegou em casa, os caras foram na calçada da casa dele matar, na frente da família, né? Então é por isso que algumas mães, às vezes, elas dizem, ô rapaz, deixa meu menino preso lá, comendo lá a comida da cadeia mesmo, que lá na cadeia tem vigilância, tem filmagem, não é bom, mas pelo menos está respirando, né? Agora na rua os inimigos chegam, parece que esses funcionários têm um GPS, viu? Eles têm uma geografia do crime, eles sabem onde a rua que dobra, a hora que pega, onde é que o cara está, ou faz tecnologia demais, viu? Agora tem uma coisa, o pior ramo hoje é o cara que se envolve com facção. E o pior ramo é quando o cara se envolve com facção e vai para a internet. Eu sou desse aqui, eu sou daquele acolá. Porque, rapaz, a internet hoje virou o tribunal do crime. Virou. A internet hoje é o seguinte, quem aparecer fazendo onda com a facção, tá, rapaz, não dá um dordir, né? Pode ser mulher, pode ser rapaz, pode ser jovem, pode ser menino, vai ter a resposta. É uma coisa pesada esse negócio de facção. E como dizem os delegados, né, já é um chavão, não tem jeito. Ou vai para a cadeia, ou vai para o cemitério. E as mães, elas já choraram tanto pelos filhos que estão transpastadas de dor, né? E mãe que já fica esperando. Eu já sabia. Já disse o pai disso aqui para mim, não, aqui na nossa matéria. Não, quando me disseram que ele tinha morrido acolá, eu digo, nem me surpreendo. Ele caçou a morte, né? É uma coisa terrível, rapaz. E às vezes são jovens, não é só de periferia e pobre, não. Tem gente que tem segundo grau, que estudou, que mora até bem, né? Mas essa ânsia louca, gente, essa é a loucura. A ilusão dessa juventude é essa ânsia louca por aparecer, por ir para a internet, para ser o cara do bairro. Querem um respeito, querem um poder de andar na moto, de ter o dinheiro, de ir para a farra, de curtir a noitada. E aí procuram o caminho mais curto e é o caminho mais terrível também, mais violento. Uma tristeza, viu?